Olha, o cansaço me atingiu e eu desaceluei O óleo em mim sumiu e eu parei Nem gente chorava nem já Parei pra respirar um pouco e não desistir Mas mesmo assim, eu me avalhava agora Meu coração entrou em alerta e eu fiquei errado e sério Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado Por mim eu já teria Deus parado Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que ele não quer me ver prostrado Eu sei que tá difícil Mas o Jesus tá lá Te enviando qualquer repulso Me aliviando, me deixando mais É na pantalha e toda vez que pensas em parar O verão, ele passa no tempo pra dizer Hoje eu já teria desistido Mas por ele, levanta a mão e canta Foi por causa de mim Eu só falei Mas Jesus, o que é que é isso? O que é que é isso? É isso aqui Eu me cresci de seguir É por causa de mim Ainda Eu continuo a profetizar Mas eu nunca vejo E sempre me conheço Eu me sentei Porque quando eu encontro Ele vai me ajudar Canta comigo Mas tu é a vez Eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que ele não quer te ver prostrado Eu te fiz Eu só tinha Mas ele está lá Eu te enviando Eu me arrepio Eu me arrepio Eu me deixo Mas eu moro Eu te perdi Eu canso em parar Quem derra me arrum Me faz ela voltar Jesus me abasteu Eu te fiz 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 Eu vou te dizer por que você não falou É a menina, salha, amarelo para a sala Foi por causa dele Que eu não parei Foi por causa dele Que eu não desisto Foi por causa dele Que a minha tua casa vá De pé, de pé, de pé Foi por causa dele Que eu não parei Foi por causa dele Foi por causa dele Foi por causa dele Que eu não farei Por causa dele Por causa dele Por causa dele Por causa dele Que tu não farei Por causa dele Que não desistiu Por causa dele Jesus tá passando aqui Foi por causa dele Que tu não parou Foi por causa dele Que tu não existiu Foi por causa dele Eu posso dizer mais uma vez? Mas eu vencei A matéria que eu te falei Eu já sabia que teria que ir Que tu não se afastar É a presa que não afastar A matéria que eu te falei Eu já sabia que ia te consumar a terra Eu já sabia que ia ser lá